Rodrigo Pacheco reage a Gilmar Mendes e coloca o ministro no seu lugar. O STF não é arena política. O chefe da Casa Alta do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, parece ter ficado indignado com as últimas ações dos ministros do Supremo. E mais, os ataques e ameaças por eles sofridos após o discurso de Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, ao surtar por saber que avança no Congresso a PEC que coloca limites às decisões de ministros do Supremo. Pacheco respondeu a Gilmar Mendes, o STF não é arena política. O presidente do Senado respondeu às críticas feitas por Gilmar Mendes do Supremo ao Legislativo devido à aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 8 barra 2021, que limita as decisões monocráticas, ou seja, individuais de tribunais superiores, como Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Ontem, Gilmar Mendes surtou e atacou a Casa Legislativa, assim como demais, como outros ministros também, ao perceber que a movimentação é pela vontade do povo agora, e que aquilo que o povo tem lutado há tantos meses e vem sendo cerceado em seus direitos, agora começa a prevalecer e a calar a voz de alguns que não têm legalidade para comandar a nação brasileira. Rodrigo Pacheco foi incisivo e forte contra os ministros. Não admito que se queira politizar e gerar problema institucional. Por mais importância que tenha um ministro, não se sobrepõe à Câmara, Senado e à Presidência da República. Supremo não é palco e arena política, é uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Durante a sessão do STF, Gilmar Mendes teceu críticas aos apoiadores da PEC, e sem citar nomes, ele disse que os autores de uma empreitada começaram travestidos de estadistas presuntivos e a encerraram melancolicamente como inequívocos pigmeus morais. Gilmar Mendes atacou o Congresso, atacou os patriotas que estão defendendo o povo brasileiro dentro do Congresso, e humilhou completamente a casa comandada por Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, por sua vez, respondeu e garantiu que não vai permitir um debate político sobre o tema e tampouco receber agressões de membros do Supremo em referência a Gilmar. Não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do STF em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça de nosso país através dessa emenda à Constituição, continuou Rodrigo Pacheco. De acordo com ele, a PEC é um aprimoramento da justiça no Brasil, pois prevê que um ministro sozinho não derrube a decisão de um colegiado do STF, do presidente da República e de parlamentares no Executivo. Ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui, desse ponto do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o STF, defendi a justiça eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do STF, defendi a democracia do nosso país, disse Rodrigo Pacheco. Agora, Brasil, é orar e pedir para que o nosso Deus não permita que Rodrigo Pacheco, enquanto presidente do Senado, retroceda deste avanço que conquistamos na manhã do dia 24 de 11 de 2023, onde o Congresso Nacional se posicionou contra os disparates que estão acontecendo dentro de uma instituição chamada Supremo Tribunal Federal, que só existe porque o povo brasileiro existe. E é o povo brasileiro que diz, basta, chega, não nos submeteremos mais a uma quebra da nossa Constituição, a um avanço autoritário e ditatorial de uma casa que só existe por conta de um povo que está caminhando, garantido pela Constituição que eles tentam dominar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, que o Senhor nos guarde, nos proteja e proteja todos os parlamentares que decidiram defender a justiça na nação brasileira. Compartilhe este vídeo, denuncie e mostre a toda a nação brasileira que algo já começa a acontecer e que Deus guarde a nação brasileira.